Música Meu amigo, estamos no ar mais uma vez agora, aqui com o seu Bacana, dessa vez no Artefato, uma loja muito bonita, muito elegante, que está nos recebendo, nos recebe sempre muito bem. Teremos algumas coisas para mostrar para vocês. O nosso Bacana News, teremos também uma novidade, que são as unhas de caviar. Está todo mundo comentando sobre essas unhas de caviar, eu quero saber, não sei nada sobre isso. E teremos o florista, o artista Paulo Morelli, que vai nos ensinar, vai nos dar uma dica de como fazer um belo arranjo, simples, mas luxuoso e bonito, no Sírio de Nazaré. O Bacana está no ar. Música Meu amigo, Bacana, estamos no ar mais uma vez. Estamos, inclusive, no Artefato, um lugar lindo que eu convido vocês para conhecerem, que está nos recebendo aqui para que a gente possa mostrar algumas ideias de arte floral para arranjos, para o Sírio. O Morelli está aqui, Paulinho Morelli, veio nos ajudar, veio ensinar como fazer. Paulo, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente pode mostrar para as pessoas hoje? Usar flor, né? Usar flor. Usar flor. O Sírio está chegando, né? Está pertinho. O que importa mesmo é a pessoa ter capricho, né? Quando arruma a casa. O gostoso é isso. Paulinho, me fala uma coisa. Qualquer pessoa pode fazer uma coisa, pode fazer um arranjo para o Sírio, uma coisa bonita, caprichada, nem, não necessariamente que custe caro, né? Que seja, né? Uma pessoa simples, que quer manter a sua casa bonita. Sim, é uma questão de capricho. É uma questão de capricho. Não é de capricho. É capricho. Você trouxe umas ideias para a gente. Sim, algumas ideias que, mas completando essa coisa do capricho, tem o capricho que você faz isso no seu dia a dia, no seu correio, mas muitas vezes as pessoas precisam de um profissional quando tem uma coisa que vai receber mais gente em casa, precisa de um olhar mais elaborado e entra justamente um profissional para fazer. Mas é muito simples, a pessoa para ter capricho em casa não custa nada. É, e a ideia nossa de hoje aqui é justamente poder dar dicas para que você possa fazer na sua casa com materiais simples, com coisas simples. Olha que bonito que é isso aqui. Três garrafinhas de garrafas qualquer. Garrafas de qualquer refrigerante. Isso aqui é uma folha, uma folha de pândanos, que é uma folha muito fácil usada no mercado, tem aí em várias floriculturas. Olha aí. Isso vende com muita tranquilidade e você põe ela espetada e simplesmente põe em três e põe uma flor nela. Ah, você já cria um arranjo. Um arranjo que você já vê, a pessoa que chega na sua casa vê que aquilo ali teve um capricho. Foi pensado para aquilo, né? Foi pensado com uma atenção para aquele convidado. Entendeu? Com uma atenção para aquele convidado. Super simples, né Paulo? Muito simples. Muito simples de fazer. Não tem mistério. Então, por exemplo, aqui no caso são bastões do imperador, que são plantas da Amazônia, são todos os materiais que são bastões do imperador. São plantas da Amazônia. Flores da Amazônia. Flores da Amazônia. São flores da Amazônia. E aqui, no caso, a cliente tem uma peça legal em casa e você resolve fazer um arranjo. Paulo, você conhece unha de caviar? Unha de caviar? Unha de caviar. Só conheço unha de caranguejo. Ai, que é uma delícia. Não é? Mas então você vai conhecer comigo, porque o pessoal foi fazer uma matéria a respeito de unha de caviar, dizia que tá na moda, que é um sucesso. Que é gostoso. Não sei. Ficou-me. A gente vai descobrir. Vamos lá. Vamos descobrir. Vamos descobrir. A mulherada sempre tá atenta a todas as novidades de mercado. Quais unhas não seria diferente? Unhas de caviar, glitter e muito mais que você vai conhecer agora aqui no programa Bacana. No universo fashion das unhas, criatividade é o que não falta. Cores mais berrantes, foscas, degradês, efeitos tridimensionais e outras tantas inovações conquistam as mulheres. Mas afinal, quais são estas novidades? Hoje no mercado as tendências são os tons pastéis, metalizados, zoológrafos, até mesmo as unhas artísticas, que são as inglesinhas, a filha única e as unhas gêmeas. E a top, que são as unhas texturizadas, que é a de caviar e de veludo. Além da beleza, a mulher moderna se preocupa com a praticidade e a durabilidade do serviço. Os tons pastéis, metalizados e até mesmo as de veludo duram uma semana normal. Já a unha de caviar, ela dura de três a dois dias. Mas aqui no Beleza Arte, nós estudamos, pesquisamos e nós criamos uma técnica que dura até uma semana. As divas da música internacional já se renderam a diversas técnicas e esbanjam beleza e personalidade. O importante mesmo é arrasar na hora daquele evento especial. Mas deixar as unhas na moda, custa quanto? Depende da arte feita na unha. Os valores variam de 60 a 100 reais. É, pelo visto, a unha caviar de todas as tendências é a grande vedete da estação. Conquistou 10 de 10 antenadas e parece ter vida longa por estas bandas. Se você tem cartão Yamada, você tem que ter o Proteção Total Yamada. Tem assistência funeral, se você perder o seu emprego ou perder o seu cartão, Yamada vai lá e cobre a sua dívida nas lojas Y Yamada. Já sortearam mais de 10 milhões em prêmios. É fácil, é só passar em uma loja Yamada e solicitar o seu Proteção Total Yamada. Tchau, tchau. Olha, voltei com o Paulinho Morelli, já está trabalhando. O Paulo faz rápido as coisas, mas o que nós temos aqui, Paulo? Então, isso aqui você pega uma peça da cliente, uma espuma floral. Uma espuma floral, que é uma coisa necessária e moderna. Pegou aqui, né? Uma espuma floral. Isso aqui é um produto que foi produzido, foi tecnologia desenvolvida para a arte floral. Para a arte floral. Porque isso aqui é antibactericida, antigermicida, que é o que mata a flor justamente. E barro não tem nada a ver usar barro. Então a gente usa, enfim... Aí vai cortando e vai criando... É, isso aqui tem água dentro dessa peça, então ela mantém... Essa aqui, né? Essa, 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 isso aqui mantém a... A hidratação necessária, né? Eu tenho uma tia, tia Vera, que ela é uma delícia de pessoa, Vera Catalsu. Ela trabalha hoje em dia com roupas e tudo mais, bem legal. E ela, sempre no carro, ela pegava assim, a gente parava, nós éramos moleques e ela pagava. Pegava aquele monte de galho, botava dentro do carro. Ficava todo mundo enlouquecido, meus primos brabos, meu tio e tudo mais. Mas eu achava aquilo o máximo. Eu achava aquilo grande. E ela fazia pra quê? Pra criar um... Pra levar pra casa. Pra fazer um ambiente, pra criar um... Pra botar num canto, pra botar algumas folhas grandes e fazer aquela coisa charmosa. E aí, pincou essa tua vontade, né? O Paulo faz festa aqui, ela faz festa grande, tudo fica lindo, porque ele é um artista mesmo disso. Mas a gente vai pro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com o Paulo Morelli. Vamos lá! Olha, nós voltamos então com o Paulo. Paulo, então você aqui tá usando... Como é o nome dessa flor mesmo? Bastão do Imperador. É o vulgar, né? 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 O que é isso aqui? Isso aqui é um musgo, um musguinho da natureza, que é muito usado pra acabamento. Pra acabamento. No caso aqui, como é uma coisa de sírio, a gente pode usar uma coisa que eu reputo como uma das coisas mais elegantes e lindas que existe na nossa região, que é um produto orgânico, que todos nós sabemos, que é uma coisa... Baratinho, né? Feita à mão, barato e muito charmoso. Agora, Paulo, telefone pras pessoas que estão nos vendo, de repente tem essa vontade de ter o Paulo Morelli. Você sabe que antigamente eu achava, aí o Paulo Morelli é caríssimo, eu não vou levar nunca na minha festa. Aí um dia a Patrícia Bahia levou pra mim e falou, o Paulo Morelli... Ah, meu Deus do céu. Vai acabar com o meu orçamento. Nada. De lá pra cá, sempre fiz festa com o Paulo. E você sabe o que é uma coisa muito legal? Não, existe essa fama feia. Mas enfim, paciência. Na verdade, eu costumo dizer que é gostoso, eu acho que quando a gente passa o tempo e a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento a respeito da história, a gente começa a ser economicamente viável pro cliente. É verdade. Porque você vê com as próprias festas que a gente faz, eu tenho dinheiro pouco, eu tenho um tema, eu tenho alguma coisa que você com criatividade justamente... Criatividade de talentos. Você faz uma coisa legal e rende dinheiro. Me dá, me dá. 8181-3101. Ah, tá. 8181-3101. 3101 pra ter Paulo Morelli. Aí vocês falam, né, pra ter Paulo Morelli. Aí vocês falam com uma pessoa que eu amo de paixão, que é o Sussuca. Pronto, o Sussuca. Nós temos inclusive agora... A gente tá cheio de novidades no programa. Uma das novidades do programa são as informações das colunas que nós escrevemos no diário, que os programas falam bacana, que é o Bacana News. Que eu quero que você... Bacana News. É, fique ligado. Veja aí comigo. 1 bilhão de dólares é o valor investido pela Vale no meio ambiente até 2011. Fora isso, a empresa já plantou mais de 33 milhões de árvores no Brasil. Robert Pattinson foi eleito o homem mais sexy do mundo pela quarta vez consecutiva. O astro da saga Crepúsculo ficou no topo da lista que elegeu os 50 mais sexys. A franquia Montana Grill, que oferece uma das melhores picanhas do país, foi inaugurada no Parque Shopping. E a churrascaria pertence aos cantores Chitãozinho e Chororó. Paulo, então, nós já temos aqui praticamente essa... Vocês gostam de uma folha, de uma flor, de uma coisa assim, né? Eu acho lindo isso, sabia? É, é toda a natureza. Tem tudo, né? A natureza, a natureza é fantástica. Fantástico mesmo. Paulinho, tomara que você sempre continue com esse talento assim, inspirado, rápido. E você faz uma rapidez que me deixa impressionado. Tomara, eu gosto, eu gosto, eu amo muito o que eu faço. É, vai eu fazer isso aqui, não sai nada. Mas você, com as dicas de Paulo Borelli, você vai longe, você vai abafar na tua festa. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, fico com Deus. Bom sírio para ti. Bom, bom sírio para todos vocês também. O Bacana vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência, a sua preferência e o carinho que você tem conosco. Muito obrigado. Programa Bacana. Oferecimento. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As Beb Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. O Tudo da Construção. Tá na Tudo Casa.